Bom dia, bom dia, pra quem assiste, esse foi meu treino de ontem na abertura, não tô estudando operacional de abertura, eu já assisti e reassisti algumas vezes, agora vou gravá-lo com comentário pra estudo, é atitude de estudo, se alguém assistir, comenta aí o que vocês acham. Então, minha tela operacional, dom do mini, dom do cheio, minhas cestas de ordens, painel de cotações que eu uso pra manter nada no que tá acontecendo, principalmente com os papéis que eu tô de olho, fila do cheio, eu altero aqui pra ofertas, pro preço, depende do que eu estou olhando, minha times in trade cru sem player, meu volumet price e o meu resumo de operações. Então, a tela é bem simples. São 8,59 praticamente, com abertura, já até dei o meu aviso de abertura. Vamos ver como que o leilão vai carregando, linha e o dom. Pouco lote por enquanto, 350 lote, um pouquinho mais de lote na venda, aí um pouquinho mais de lote na compra. Mais lote na compra. Só um minutinho que meu telefone tá tocando. Já voltei. Igual. Sem muito buraco na fila. Eu não sei por que dessas piscadas, preciso me inteirar, de repente houve uma regra da bolsa, mas eu não sei. Vai ficar com 26, 26, e meio, ó. Deu muito mais lote, deu uma comprinha aqui, ó. Tinha um buraquinho na fila. Lembrando que, compra no leilão é com a zerada rápida, mano. Se tiver um stop automático na máquina de gain, que nem a Profit tem aqui, ó, essas ordens do OOP e tal, usa, usa a favor. Você bate e já tá na cara da outra fila já, pra você zerar. Nunca entrei em leilão, pouco de vontade, mas não tenho dinheiro pra isso, ó. Dando uma comprinha, mas pouco lote ainda. Não convence de que... Realmente, ó, fica um buraco que é até o 25. Na compra, após zerar todos esses lotes aqui, ó, vem até o printinha. Pra gente zerar a gente, esses caras, um 220. Vamos ver como é que ficou. Ó lá, mais lote na compra, mais lote na compra, mais lote na compra. Ó, mais lote na compra, mais lote na compra, mais lote na compra. Ó, aí mudou um pouco o cenário, mas... Tá aqui, ó. E ó, o buraco aqui, ó. Ó lá, voltou. Compra. Mudou um pouco o cenário. 670,645, mas ainda 600 lotes na abertura não é muito, é pouco. O custo não tá acima de 800, 900 lotes, aí é dia que o bicho pega. Ontem, dia morto, notícia só... Ontem teve notícia só 11h45, que teve o PMI. Aí, às 12h, teve casas, e às 12h30 teve petróleo. E 10h30 teve balança comercial, mas às 10h30 não mexeu nada. Antigamente tinha... Antes desse horário de verão, às 10h30 tinha um Dow Jones também. Abertura fraca, vamos ver se carregou mais. Um índice abriu. Continuou carregado na compra. Ó. Abriu a 30. Exatamente o número de extrema briga no dólar. O dólar fechou acima dos 30. Então, range de briga. Dois dias que ele vem brigando nesses 30. Ruim de operar, 30. Ó. O mini já foi lá no 32 e voltou. Se entra com uma compra nesses 30, tem que ter uma zerada já nos 32. Já era. Tem que sair fora. Já deu. Já foi o movimento de leilão aqui pra pegar uma gordurinha de 2, 3 pontos. Já foi. Ó. Foi lá de novo e voltou. Duas oportunidades de zerar rápido. Segurou acima do leilão. Fui tentar fazer uma comprinha 30. Deu sem válida. Ó. Se eu tivesse feito a comprinha no 30, ele já ia voltar pro 29 muito rápido. Então, toma cuidado na abertura, Ricardo. Tem pouco lote na tela, velho. Pensa atenção no cheio. Não sai clicando. Vê se ele vai segurar acima da abertura ou se ele vai segurar abaixo da abertura. Esse é o movimento inicial do dia. Ele abriu. Vai lá em cima e segura acima da abertura. Ele tem que segurar acima da abertura. Não tem indício nenhum que ele segurou acima da abertura pra você sair comprando. Logo às 9h52. Você poderia ter tomado o seu stop do dia em uma entrada errada dessa aí, ó. Books vazios. Vazios. 5, 20, 70, ó. 30, 95 lotes. Então, escolhe melhor suas clicadas, Ricardo. A 100 válida te salvou dessa vez. Fui lá. Coloquei a senha. Ó. Nesse meio tempo, já veio uma porrada de boletada aqui, ó. Ordem original, meu óleo. Ó. 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 Indicando que ele poderia perder o leilão. Vamos ver. Segue. Continuou crescendo a barrinha vermelha. Agressividade na venda. Impressividade na venda. Ó. Perdeu. O mini já tá boletando lá no 8,5 com 8. Aí, tem gente que fala que o mini não queima a largada. Que o mini segue o fluxo do cheio. Mas, se a gente reparar no operacional mesmo, no dia a dia, o mini queima a largada, muitas vezes. Se você não ficar esperto com o mini, você não pega a brincadeira do cheio. Se você busca meio ponto, um ponto, um ponto e meio, tem que ficar muito esperto. Porque, quando eu abro o spread no cheio, que fica aqueles buracos que o mercado não sabe se quer o 9, se não quer o 9, ninguém bota a ordem, nem os robozinhos botam a ordem lá no 9, o mini, às vezes, queima a largada. Começa a renovar a fila muito rápido no mini, você vai olhar no cheio, daí a pouco aparece um robô no cheio, dois robôs, uma agressão na ponta de cima. Então, não dá pra falar que não tem fluxo forte nos minis. Os minis estão ficando cada vez mais fortes. Precisa prestar atenção nas duas moedas. Tem que olhar os dois. Por isso que o meu dono tá no meio, aqui, ó. Os dois donos aqui, ó, na orelha. Pra olhar os dois, meu. Ó lá. Ó o que que aconteceu. Abriu o spread agora no cheio. E ó o mini onde tá, aqui, ó. Já sendo consumido o 8,5 aqui, ó. O cheio, o último negócio, foi a 9. O mini já tá 8,5. Acabando o 8,5. Perdeu o leilão. O cheio perdeu o leilão. Muito fácil de alguém vir aqui e dar uma boletada aqui pra cima também. Mas a agressividade na venda aqui, ela foi grande, ó. Tem bastante lote pra segurar no 7. É só no 7, né? 8,5. É, ficou uma venda perigosa aqui. Ficou um buraco até os 30. Enfim. Pra quem não tá ligado, esse meu filtro aqui, ele tira ordens de 5,10 watts. Então eu enxergo só de 15 pra cima. Porque 5,10 é muito robô, muito robô. Aí tem que deixar a fila muito grande. E uma tela só não tem espaço. Venda 8,5. Porque ele perdeu a abertura. Meu stop tá curtaço acima da abertura. O cheio já tá 8,7,5. Últimos negócios no cheio a 8. Então se eu conseguir vender a 8,5, tá barato. Senão tem que agredir o 8. Sem dó. 8,5. Fiquei pendurado a 8,5. 8,5. Não sai negócio. Tá saindo negócio no mini. Saiu um negócio. Entrei 8,5. Meus trades são curtos. Eu não tenho capacidade de fazer um operacional mais alongado no dólar. Toda vez que eu tento entrar no dólar sem saber onde eu quero entrar e sem saber onde eu quero sair, eu tomo no cu. Eu tomo loss. Por isso eu defini meu stop. Loss e meu stop gain. É meio ponto, um ponto pro gain. E meu loss eu saio no preço ou quanto antes dele chegar nesse meu stop que tá aqui. Então esse é meu primeiro stop. Foi executado em uma ordem aqui. Segunda ordem. Então eu stopo meio ponto e um ponto. Esse trade pra mim, ele é um trade de 15 reais. Porque eu tenho um capital que pra um trade por dia de 15 reais, ele compensa financeiramente. Eu sei que é pouco. O valor é 15 reais por dia, eu não pagaria nem meu almoço, por exemplo. Mas é um começo pra um day trade que só vem tomando pancada. Então esse é o... É a minha tentativa de operacional. Fazer trades curtos. Pegar oportunidades boas. Um trade curto desse aqui, ó. Paga minha rentabilidade semanal. Um trade desse por semana, tá bom. Um desse no dólar. Não precisa de mais. Um desse, dois desse, três desses. Por semana, já paga minha rentabilidade pro dólar. Se pega, tá mão boa, faz dois, três, bate a meta em um dia da semana. Que é isso que todo mundo quer. Bater a meta em um dia da semana. Não adianta sentar nessa porra e boletar sem saber onde quer entrar, sem saber onde quer sair. Sem ter o plano de trade. Tem que ter o plano de trade e tem que respeitar o que você quer do mercado. É o trade de meio ponto, um ponto? É pra pagar o café com leite? Paga o café com leite. Depois que pagar o café com leite, potencializa esse game. Aí se o dólar vai e perde o ajuste, se ele vai e ganha o ajuste, se ele rompe a máxima totalmente comprador, se sai uma notícia, se você pega um movimento maior, aí você transforma esses 15, 100, 150, 200. Mas isso não acontece todos os dias. A probabilidade de você entregar dinheiro no day trade, ela é enorme, ao meu ver. E eu não acredito que o day trade seja ruim. Ele não é ruim. Ele é ótimo. Ele é alavancagem. Ele é o café com leite. Mas o mercado é enorme pra você ficar se matando só aqui. Então eu tô perdendo muito mais tempo estudando meus erros no dólar do que estudando meus acertos no dólar, no papel, na opção. Estudando meus acertos de repente no índice. Então eu acho que eu preciso entrar com um objetivo curto, saber onde eu quero entrar e onde eu vou sair, meu limite mínimo, entrar com a menor perca possível no mercado, se não der certo, eu tenho o dia inteiro pra estudar. Estudar outras oportunidades. Estudar gráfico, estudar outras oportunidades. Então, esse é o operacional curto. Eu sei onde eu quero entrar e eu sei onde eu quero sair. Entrei a 8,5, voltando ao operacional. Vendi dois lotes a 8,5, zerado a 8,7,5. Já fico com o dedo no gatilho pra zerar a 8,5 se precisar, no máximo a 9. Já era, deu a loja do dia, não vou operar mais. Mercado segurou, renovou fila a 8,5, fiquei escorado nesse lote do Itaú, veio agressões ao meu favor. Já zerei um, já zerei os dois na realidade, tem zerada que é muito rápida, muito rápida. Tô zerado. Mercado segurou. Aí veio até 5,5. Olha lá, olha o mini onde tá, e onde o cheio tá. Segurou. Tem um lote dando uma score ali a 5,5. E no mini tá a 6. Ó, veio até 5,5. Olha lá, 5 virou spread. 5,5. Tá na mínima da abertura, perdeu a abertura lá em cima. Ó, venda, venda, vende, 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 vende. É ruim vender na mínima? É ruim. Mas fiz um pra frente. Vamos ver o que que deu esse segundo trade. Vendeu a 5,5. Ó lá, já corri, renovou fila aqui, já fui lá pra zerar. A 5 aqui, ó. Renovou um pouquinho de fila. Último negócio, saiu a 5. Vamos ver o que que aconteceu. Ó, consumiu a 5,5, renovou de novo. Mas renovou um pouquinho. Ó, já zerei em um lote, velho. Não dá nem tempo de ver. Já zerei um lote. E eu zerei, eu vendi a 5,5. Venda 5,5. Venda 5,5. Ó, zerei um no preço. Renovou fila, renovou fila. Zerei um no preço. Diminui o risco, porra. Reduz o loss. Isso aí, Ricardo. Zera no preço mesmo. Chance de zerar no preço. Chance de zerar no preço. Não tô zerando no preço. Vou tentar devolver a 5. Devolvi a 5. 5 reais. 20. Já tô mais que a meta batida. Vamos ver. Fiz mais uma operação. Muito cuidado com essas mínimas e máximas. De volta muito rápido. Ele pode pegar seu stop. Esteja preparado pra isso. Pra ser estopado. Dentro do limite financeiro. Dentro do limite financeiro. Não perca o limite financeiro. Os trades fracassam não porque não respeitam o seu plano de trade. E entre todos os erros. Mas o pior fracasso do trade. O que fode o trader. É a falta de dinheiro. Não perca seu dinheiro, porra. Não perca seu dinheiro. Trava sua operação, caralho. Imagina um banco trabalhar sem hedge. Como que você entra no mercado de dólar e não trava a sua operação, porra. Ó. Vem da 4. A zerada parcial aqui, ó. Já veio na orelha. Essa zerada parcial já paga minha corretagem, meu. E a probabilidade de ser executado no mini em meio ponto a favor do fluxo, ela é enorme. Você pode bater contra o fluxo. Que, meu, as limpadas de fila ali nesses choques do mini e do cheio. Zera a porra do meio ponto. Tá paga minha corretagem. Segue. Zerei a 3. Acabou. Acabou meu dia. Meta batida. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Parabéns. Repita isso mais vezes. Pouco trade pra ficar estudando. Demorou, galera? Videozinho de 17 minutos. De operacional. É um vídeo mais gravado pra mim do que pra outras pessoas. Se alguém assistir, eu espero que ajude. E estou à disposição pra qualquer coisa. Deixa contato. A gente tem um grupinho de Skype, Telegram. É... Tem um monte de coisas aí. Demorou? Abraço. E aqui é a Esquadrão. Esquadrão Madafoker. Sobrevivendo. Estamos vivos. E aqui é o próximo vídeo. Então, eu vou deixar as pessoas. E aí... E aí...